O que é o grupo? O grupo tem para aí 90 anos. E o mais novo? O mais novo deve ter agora 13 anos. É uma vida com 90 e tal anos? Já não, pronto, o homem já está numa idade, já não vai fazer, mas faz corpo presente, nós gostamos que ele esteja presente. Além do vosso festival de folclore anual que realizam, há iniciativas que vocês têm fixas para realizar ao longo do ano? Na freguesia. Além da freguesia ou fora da freguesia, além das saídas em si? Já temos várias saídas agendadas. Está aí já época mesmo. Já vamos começar sábado, já começámos, mas sábado já temos a primeira atuação, já fizemos, terás mais uma no continente. Agora vamos sábado lá para uma freguesia vizinha que já pertence ao Marco de Canavês. E depois temos aqui as festas da cidade, agora para as festas de junho, depois vamos a 8 de julho a Santo Tirso, depois vamos a Vila Pouca, depois vamos a Valença, depois temos o nosso festival, e depois por ali penso que vamos arranjar ainda mais algumas coisas na freguesia. E temos o Leila 1 a reverter a favor do Rancho, tem que atuar também o Rancho, senão não fica bem. Sim, temos essas, já temos umas 10 ou duas agendadas. E os salvadurenses aderem a essas iniciativas todas? Aderem, aderem, aderem. Qual é a mensagem que lhe quer deixar aos salvadurenses, nomeadamente também aos elementos do Rancho Enzi? Eu queria deixar, é pedir mais pessoal, se não é pedir muito, pedir mais pessoal com vontade do folclore. Para cantar e dançar? Para cantar e dançar. E dançar, que sejam da freguesia ou de fora. Ou de fora. Ou de fora. Porque não excluímos ninguém. Exatamente. Amigo Leite, desejo as maiores felicidades. Obrigado. E a si também, a todos os elementos do Rancho, nomeadamente não só a nível do Rancho, mas também a nível pessoal e profissional, está bem? Muito obrigado. E uma próxima oportunidade. Agora vamos falar do desporto, já vamos também a dar uma última questão depois ao Presidente, que há bocado fiz uma questão, mas nós chegamos a responder, até podemos lá ir antes falar com o Paulo Nunes, que é a questão da ação social da terceira idade. O que é que tem sido feito em prol da terceira idade na freguesia? O que é que falta fazer? Bom, juntamente com o problema de emprego, aos quais eu não sou insensível e do qual eu recebo muitos pedidos, jovens e menos jovens, como eu dizia, a seguir desse fator, também a terceira idade é das situações que eu me sinto mais triste por não conseguir dar mais resposta. Porque tenho plena noção, embora tenha sido um dos projetos de há uns anos atrás, fizemos a tentativa de criar um lar de idosos, mas hoje temos a plena noção de como podemos ter um lar de idosos em todas as freguesias, porque é isso sustentável. Teremos que sim, e é isso que nós tentamos fazer, é manter acordos com outras freguesias em prol de todos, de todas as freguesias, mas criar espaços, nomeadamente para os mais idosos. Estaríamos a falar da Comissão Interfreguesias, que sofreu um impulso há 3, 4 anos atrás, mas está esgurecendo e tem sido um bocado difícil. Portanto, nós, como estávamos no âmbito da Comissão Interfreguesia, juntamente com São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Lomba, e trato de partir por aí entre todos, tentar criar um espaço onde, quando seja necessário, realmente institucionalizarmos ou não os nossos idosos. Porque hoje temos de ser capazes de dar várias respostas, e não tem de ser necessariamente a instituição, de ter institucionalizá-los, mas desde serviços ao domicílio e outros serviços que possam ser desse índole, é o que temos de trabalhar. Neste momento, temos escorrido algumas situações, nomeadamente fazemos o passeio de idoso, que é algum agrado que nós fazemos aos idosos, colaboramos em tudo o que eles nos pedem, nomeadamente quanto a necessidade de bens materiais, com cadeiras de rodas, com camas elevatórias, tentamos focar a um ali quando há uma necessidade mais premente, portanto, e é à volta disso o que tem sido o nosso trabalho, a nível da João da França. Muito bem, nós já voltamos então à conversa, temos 10 minutinhos para falar um bocadinho sobre o desporto. Paulo Nunes, boa tarde. Como é que está o suporte do Salvadorense? Antes de mais, deixe-me saudar todos os ouvintes da RFM e deixar um abraço especial para todos os salvadorenses. Então vamos lá, como é que está aí o suporte do Salvadorense? Essa época está quase, aliás, já fechou, ou está fechado? Este fim de semana. Este fim de semana, exato. E qual é o balanço que faz desta época? O balanço não é positivo em termos de classificação, mas isso não é hoje em dia em termos de desporto. Naquela freguesa eu acho que o mais importante não será a pontuação. Neste caso, as pessoas de Salvadorense precisam daquele desporto, precisam de um entretenimento ao fim de semana. Eu acho que o mais importante é haver juventude que consiga ter a sorte de ter ali aquele espaço para praticar futebol e é isso que nós tentamos hoje em dia continuar a fazer. Ter um bom grupo, por assim dizer, uma família, uma boa família. Paulo, não tem sido fácil, lá voltamos nós à mesma conjuntura, viver com os custos que comporte, por exemplo, uma participação atualmente na Associação de Futebol do Porto, o que era há uns anos esta parte. As receitas, se calhar, também baixaram, as pessoas também vão menos ao futebol em si. Notem isso ou, pelo contrário, as pessoas continuam a ir apoiar o Salvador? Na freguesia de Salvador, as pessoas, eu acho que o futebol é uma coisa que nunca baixou muito em termos de assistência. Felizmente, os sócios aderem bastante e é isso que nos vai motivando para que, neste caso, eu que estou há quatro anos à frente do clube, que já parece uma vida e que é, felizmente, estou, e gosto daquilo que estou a fazer, mas as pessoas de Salvador, por acaso, gostam do futebol. E é por isso que eu faço sacrifício de estar à frente daquele clube e, neste caso, ajudar a freguesia e para que as pessoas dali tenham onde se entreter ao domingo, onde tenham convívio, que é ali que muita gente se encontra. Isso, para mim, acho especial naquela freguesia. Em termos de atletas, quantos atletas tem que atualmente o clube? O clube só faz, só tem a equipa principal? Nós escrevemos 25 jogadores, nesta época. Começámos a relogiar, claro que fica muito claro escrever um jogador e, hoje em dia, não é fácil conseguir arranjar um patrocinador e, por isso mesmo, tivemos que reduzir. Em alguns jogadores, neste caso, houveram mais jogadores que queriam ser inscritos, mas nós tivemos, chegámos a uma certa altura, que temos que fazer contas para sabermos que chegámos ao fim da época e termos realmente um saldo positivo. Neste caso, este ano, estou convicto que o vamos fazer e, para mim, é gratificante porque, hoje em dia, um clube como o nosso, que tem poucas ajudas, é muito difícil e, se calhar, há poucos clubes que cegavam de fazer aquilo que o suporte do Salvadorense vai fazer este ano. Isto é uma curiosidade, há uns anos desta parte, que é a questão. Um salvadorense, os jogadores recebem prémios ou recebem algo? Os jogadores salvadorenses conseguimos, há dois ou três anos para cá, com que eles não conseguissem nem receber prémios, nem pagarmos despesas, nenhum a não ser alguma situação menos, sei lá, uma lesão, isto ou aquilo, que os jogadores possam ficar em casa. Nós, nesse aspecto, somos preditórios e estávamos dispostos a isso. Agora, não há jogador nenhum de Salvador que receba um prémio, o treinador não ganha dinheiro nenhum, não pagamos despesas nenhumas de gasólio, simplesmente, de vez em quando, fazemos uma brincadeira, e eu posso mergulhar de ter jogadores do Salvador hoje em dia, que são jovens, que temos uma equipa jovem, por isso mesmo, se calhar a classificação não é aquela que nós pretendíamos, mas dou-me ao luxo de estar à frente de uma equipa de jovens, mas que são homens. Muito bem, em termos de infraestruturas, o clube necessita de alguma coisa? Sei que há pouco fundo falávamos da questão do salão, onde se realizam os bares, as iniciativas, eu sei que foram feitas algumas obras, mas em termos do próprio campo em si, balneários, precisa dar... Se calhar, em termos de obras, a não ser os balneários, mas são coisas mínimas, porque o saldo doense, acho eu, para aquilo que tenho visto, que ocorrem muitos campos, hoje em dia as coisas já estão melhores, quando eu jogava no esporte do saldo doense, nós, em certos campos, tínhamos equipa à metade de cada vez, e o esporte do saldo doense, graças a Deus, sempre teve os balneários em condições, sempre teve algumas estruturas boas, razoáveis, segundo dizer boas, mas são razoáveis, e hoje em dia ainda tem, para aquilo que eu vejo, em alguns campos que nós vamos jogar. É o seu último ano de mandato? Isto é todos os anos, é... É a ANN, é ação ao ação N. Está a chegar ao final o seu, este ano, mas vai continuar? Isto é assim. A minha vontade é de continuar, não há dúvida nenhuma que, se calhar, se calhar quando o Sr. Gonçalo Ferreira, que está ali à minha frente, me pediu para o Presidente do Suporte, com o Saldo doense, se calhar foi a melhor carta que havia na freguesia. Não tenho dúvidas nenhumas de dizer, porque gosto do clube, eu estou há 25 anos no Saldo doense, como jogador, como diretor, e agora como Presidente. Portanto, é normal que eu me custe dizer que seja o último ano, porque é difícil dizer isso, mas da maneira que as coisas estão, eu tenho dois filhos que já estão grandes e às vezes, se calhar, devia estar mais ao pé deles, e nos dou, mas felizmente tem-me ajudado muito, a minha família, os meus amigos, e por isso eu tenho vontade de continuar. É certo que tenho de fazer algumas rectificações, mas a minha vontade é de continuar. Continuar. Paulo, eu faço uma outra pergunta em jeito de curiosidade. Olhando aos custos atuais de cada inscrição, por exemplo, na Associação de Futebol do Porto, deslocações, equipamentos e tudo mais, nomeadamente o salvadorense, o Vila Caís, também está na Associação de Futebol do Porto, olhando à conjuntura em termos da própria fada em si, os custos são praticamente os mesmos, além da única coisa, a diferença é a questão da arbitragem, é mais um custo. Como presidente do Salvador, salvadorense, neste caso, é uma questão de estarem mais seguros, porque a questão que eu não sei se me está a entender, a questão é assim, em termos de custos é praticamente a mesma coisa, mas é mais seguro na Associação de Futebol do Porto do que na fada. Exato. É mais seguro, ou é uma questão de prestígio também. É mais seguro, é mais seguro, não tenho dúvida nenhuma, mas é mais seguro, é mais profissional, isso não tenho dúvida nenhuma, é muito mais, aquilo que me estava a dizer em termos de custos, é muito mais caro. Claro. Porque as inscrições da fada custam cerca de 75 euros, e a só boladorense custam cerca de 150. Estamos a falar em termos de, é quase a dobra. depois este ano, depois este ano, felizmente, tivemos a sorte. E a própria GNR? O potenciamento, a partir do meio da época, para cá, não deixámos de pagar. Temos a taxa de jogo, que são 150 e tal euros, os jogos que fazemos em casa. Portanto, não fica, não é fácil. É mais seguro. É mais seguro, e eu acho, sinceramente, é pena, eu não tenho nada contra a fada. Claro. Não é uma questão, é uma curiosidade, porque fala-se muitas vezes, não tinha a percepção, nem a realidade, dos custos, em si, fala-se dos caparatos do desporto, que na associação é cheio, aqui na fada é praticamente o mesmo, há a grande diferença, que é que é um... Mas já... A diferença, segundo aquilo que Paulo está a dizer, é muito maior agora do que era... Não usando esta parte. Era... Há muito pouco tempo. Os preços eram quase... Em termos de custos, deslocações, o clube tem carrinhas, ou cada um vai no seu carro, ou há aquela carolice desta, ou aquele que está numa carrinha? A junta de freguesia tem carrinha? A junta de freguesia... Temos à disposição uma carrinha da junta, a junta da freguesia, e temos uma outra carrinha... Já, já ajuda um instante. ...que é de ser um diretor, e eventualmente, de vez em quando precisamos de um ou outro carro, e temos que ser nós diretores a ter que arrancar. Para o ano, quais são os objetivos? Para o ano já sei que vai ficar lá outra vez, Paulo, porque isto é com quase todos os clubes, quem gosta realmente não sai, são sempre os mesmos. Pode rodar a roleta, mas são sempre os mesmos, não é? Pode não ser presidente, mas se calhar faz parte da mesma da eleição. É, não há freguesia daquelas... A maior parte da ideia... Se calhar, não nos saímos muito disto. Agora, eu, aquilo que eu quero, e sinceramente, se ficar à frente do clube, que não posso estar aqui a dizer uma coisa que não é certa, a minha vontade é muita, mas eu desejo para amanhã o nosso futuro. Hoje em dia não o sabemos. era que continuar realmente a haver futebol, que as pessoas continuem a colaborar conforme estão, que não há dúvida nenhuma, as pessoas só lhe gostam de futebol, e tentar ficar o mais acima possível, não há ninguém que goste. Queira perder, nós fazemos o máximo para ganhar, só que temos equipas que são superiores, que são melhores, que jogam melhor, e nós temos que saber perder. Agora, temos uma massa sensitiva boa, temos uma claque, há dois anos para cá, que nos tenham ajudado muito. Não é por aí, que o gato vai às filhas. Eu me lembrei de falar, porque são umas pessoas que têm, e estão sempre atentas, e quando é preciso alguma coisa, um mais para os jogadores, tem-nos ajudado bastante. Paulo, para fechar, qual é a mensagem que deixa aos seus atletas, à direção em si, e aos salvadurentes? Já não vou falar, porque já disse que as pessoas são todos os participantes, porque nomeadamente em todos os clubes, quando falamos de ajudas para o clube, falamos da questão dos sócios, para os pagantes e não pagantes, pode haver muitos, mas os pagantes, às vezes, são sempre, quase sempre, a porcentagem mais pequena. Qual é a mensagem que quer deixar aos salvadurenses? A mensagem que eu queria deixar a todos os salvadurenses é que continuem realmente a comprecer, e a ajudar o clube, porque toda a gente sabe as dificuldades que nós temos, e por isso mesmo, se as pessoas continuarem, conforme têm continuado até hoje, de certeza absoluta, que o esporte do salvadurenses vai ter mais alguns armes de futebol. Muito bem, Paulo, eu deixo-lhe dar também uma salvação muito especial a si, a todos os seus atletas, me deixo-lhe as minhas felicidades esportivas, e não só, também a nível pessoal, tudo bom, vamos ter a oportunidade de falar, depois mais à frente também sobre o salvadurenses. Presidente, a fechar muito rapidamente, que estamos, como diz o outro, a queimar a linha da meta, qual é a mensagem que deixa, sendo recandidato à Junta de Freguesia, qual é a mensagem que deixa de continuidade aos salvadurenses? Bom, eu vou falar, eu falo, e estou aqui essencialmente como atual Presidente de Junta, acho que ainda estamos em alta, bom, eu quero, antes de mais, antes que me passe a ideia, eu quero agradecer à RFM a oportunidade de nos ter aqui, de falarmos sobre o Salvador, poderíamos ter falado sobre algumas outras situações, nos proporcionar, proporcionar-se com certeza noutra altura, nomeadamente de alguns dos nossos produtos, do nosso vinho verde, do nosso... Gastronomia em si. Gastronomia, quantificará para uma segunda ocasiada, mas quero então agradecer o facto de estarem aqui, não saio daqui tão bem sem agradecer, a fim daqui aos meus colegas da painel, e dizer que juntamente com outros homens bons na freguesia, e mulheres que existem, são três das pessoas boas da freguesia, e eu laço-lhe aqui precisamente o desafio, por eles continuarem, da forma que eu tenho feito, porque de uma forma ou de outra, colaboram com as forças vivas da freguesia, ou estão no rancho e pertencem também ao clube, ou estão no clube e pertencem também ao rancho, ou fazem parte da Junta, e fazem parte também das associações, portanto, gira-se ali à volta de pessoas, porque não somos muitos, temos realmente, como eu disse, muita gente boa, e friso mais uma vez, quero o Sr. Gonçalo Ferreira, quero o Manuel Leite, quero o Sr. Paulo Nunes, são das muitas pessoas boas que temos na freguesia, ao qual eu peço, juntamente a eles, e os que me estão agora a ouvir, que se agreguem, que se juntem mais à volta das associações, à volta da própria Junta da Freguesia. Nós vivemos tempos difíceis, que nós sem querer voltamos sempre a falar nisso, e realmente, às vezes com conversas, com diálogo, conseguimos suprimir algumas situações. Há situações, ou pode haver algumas situações, até de alguma pobreza, até de alguma pobreza escondida, que a gente não saiba, mas se todos conversarmos, se nos juntarmos à volta de uma causa, nós conseguimos sobreviver isso, sobreviver, conseguimos ultrapassar isso, e levamos a cabo certas situações, que se nos forem escondidas, se nos forem do nosso conhecimento, nós não conseguimos resolver. Portanto, quero deixar essa palavra também de confiança para os salvadores, que podem contar com a Junta da Freguesia, portanto, eu sou atualmente Presidente de Junta, até ao limite de mandato, depois o povo assim o decidirá, enquanto cá estiver, estarei pronto para ajudar a resolver alguma situação, que possa surgir, que seja da minha responsabilidade, e que seja também da minha possibilidade. Muito obrigado também, desde já também, por ter vindo, desejo também, as maiores felicidades, tanto a nível político, como a nível pessoal, vamos ter a oportunidade, aqui aos meses, de falarmos outra vez. Quanto aos outros, também desejo a todos, as maiores felicidades, e obrigado mais uma vez, por terem estado connosco, para falar um pouco sobre, a Freguesia de Salvador do Monte. Quanto a sigo, que está desse lado, já sabe, vamos voltar-se, no próximo fim de semana, com destaque, para mais uma Freguesia, do Conselho de Amaral. Fiquem bem, boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.